Bem, agora vamos lá para o bairro Linaslândia, uma casa que ficou parcialmente destruída por causa de um incêndio. Olha, duas mulheres, uma cadeirante e duas crianças estavam lá no imóvel. O fogo começou por causa de uma brincadeira de um menino de apenas 4 aninhos de idade. Ah, criançada, sai de pé de fogo. Vamos lá ver isso aí, como é que foi? Roupas, móveis e aparelhos eletrônicos consumidos pelo fogo. As chamas atingiram um dos quartos e a sala da casa. No imóvel estavam a filha de Dona Eurice, a neta cadeirante e duas crianças de 2 e 4 anos. Pelo amor de Deus, corre aqui, que tem caça pegando fogo. Corre aqui, Mãe Inícia. Eu só tive que me enfiar a roupa, sei doida, correndo, cheguei aqui. Ela estava tudo queimando a roupa aí no baral, queimou tudo. Foi queimou tudo, queimou tudo aí. Acabou a televisão, queimou tudo. Os vizinhos acordaram com o barulho dos vidros quebrando e com os gritos das vítimas. Bom, nós assustamos com o estouro do vidro, né? Com o fogo, o vidro da janela quebrou. E nós levantamos correndo, era mais ou menos umas seis e meia da manhã. Os moradores da casa já estavam todos na rua. O portão estava trancado. E foi aí que nós percebemos o fogo. O fogo foi apagado antes da chegada dos bombeiros. Meu esposo, mas o meu filho conseguiram entrar e nós começamos a apagar o incêndio com balde. Balde de água. O vizinho ao lado chegou também, passou a mangueira por cima. E foi com essa mangueira que conseguimos apagar o fogo totalmente. O incêndio foi causado por uma criança de quatro anos. Enquanto toda a família dormia, o menino foi até a cozinha. Pegou um esqueiro e voltou para o quarto. Acabou colocando fogo no colchão, onde a mãe dormia. Ainda segundo Dona Eunice, a filha e a neta cadeirante tiveram queimaduras nos braços. Meu, foi. Ela está com os braços tudo queimados. É todas suas, tudo queimado. Porque arrastaram aqui no meio do fundo. Ai, sei que coisa. Cadeira de rodas ficou para trás. Não tinha como pegar cadeira de rodas, não tinha como fazer nada, né? Não, não tinha nada. Não tinha como, não. As crianças e o marido de Prudentina também foram para o hospital. Estava tossindo muito, inalou muita fumaça. Foi preciso ir para o hospital para ser medicada. Passado o susto, a família agora calcula o prejuízo material. Quando liga na praia, está chorando demais. Tem desespero. Preocupado que é sozinha. Para cuidar de filho, de neto. Vamos ver o que Deus faz. É recomeçar. Isso aqui é de aluguel. Eliane Marli Souza e a filha dela tiveram ferimentos leves e não correm risco de morrer. Viu, gente? Agora é o seguinte. Dois detalhes. Primeiro, não deixem produtos perto de crianças, como álcool, gasolina, esse tipo de coisa que pega.